O último CD do Rio Negro agora Vamos ver como é que é Simbora! Te procurei Pela cidade Em cada rua, em cada esquina Eu tive você Te procurei Entre o céu e o mar Só em um lugar Pude te encontrar Na minha saudade Na minha frança Posso te ouvir Posso te perder Se ainda me resta alguma esperança No fim dessa estrada Eu vou estar com você Nesse instante A felicidade Daqui a pouco vocês terminem a estreia Aí! Tchau! Tchau!